Música Presidenta Dilma diz que o governo vai trabalhar para a ferrovia transnodestina ficar pronta até 2014. O que o governo quer é que esta obra seja sistematicamente realizada e que não haja interrupções. E você vai ver também. Dados mostram que caiu o ritmo de desmatamento no Pantanal, na Mata Atlântica e no Pampa entre 2008 e 2009. O que está claro nos dados é que nós temos ainda pressões exercidas sobre os biomas, mas essas pressões tem um ritmo e uma magnitude menor no período 2008 e 2009. Tem situações que reduziu 50%. Lançada a nova linha de crédito para a pessoa com deficiência. Não só as pessoas que têm deficiência, como familiares ou pessoas que queiram doar possam acessar também a linha de crédito. Governo quer ter estatística de dados e criar agências para trabalhar com crianças desaparecidas. Essa integração entre poder público e sociedade, então as famílias e a sociedade civil vão poder fazer esse registro. E a partir do registro na delegacia de polícia ou então pelo conselho tutelar, esses dados vão ser validados e entrar nesse cadastro nacional. E aí qualquer pessoa de todo o país vai poder acessá-lo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Lançada uma nova linha de crédito para pessoas com deficiência. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Banco do Brasil e a Secretaria de Direitos Humanos e faz parte do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Veja os detalhes na reportagem de Carolina Monteiro. Há nove anos, Aloysio sofreu um acidente e ficou tetraplégico. Se adaptar à nova realidade não foi nada fácil. Além das limitações do corpo, ele ainda tem que lidar com um aumento considerável nas despesas. A gente vai comprar uma cadeira mediana hoje no mercado, ela gira em torno de R$ 2.500,00, que é muito caro. Para uma pessoa que não tem condição, às vezes, de adquirir um carro. A pessoa pequena que tem hoje para desembolsar R$ 45,00, R$ 50,00, R$ 50,00, no carro automático. A gente tem um custo mensal de medicamentos, esse tipo de coisa, né? Que dificulta a vida da pessoa, não tem para onde correr. A partir de hoje, pessoas com deficiência, como Aloysio, e que precisam de dinheiro para assegurar a acessibilidade, seja para comprar uma cadeira de rodas ou um carro adaptado, contam com uma nova linha de crédito com taxas de juros mais baixas. Para ter direito ao BB Crédito Acessibilidade, é preciso ser cliente do Banco do Brasil e ter uma renda mensal de até 10 salários mínimos. A taxa de juros é de 0,64 ao mês. O limite máximo do empréstimo é de até R$ 30 mil por pessoa, que podem ser pagos em até 60 meses. As prestações serão debitadas em conta corrente. Um grande diferencial da linha de crédito é que ela pode ser contratada por qualquer pessoa. Não só as pessoas que têm deficiência, como familiares ou pessoas que queiram doar, possam acessar também a linha de crédito. A expectativa é de que a linha de crédito também contribua para estimular o mercado. No momento em que o banco começa a facilitar esse crédito, as pessoas irão aumentar muito mais essa demanda de procura. E na medida que a procura aumenta, aumenta também a oferta e vai ser um aquecimento, entendemos que poderá ser um aquecimento interessante no mercado de tecnologias assistivas no Brasil, estimulando inclusive mais empresas a vender esses produtos. Os recursos do microcrédito fazem parte do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viver Sem Limites. É a primeira ação do plano, lançado há poucos meses, a chegar até a população. O primeiro fruto que dá é esse fruto do microcrédito, onde não apenas a pessoa com deficiência poderá adquirir produtos subsidiados, quanto também o familiar poderá adquirir, ou qualquer pessoa pode adquirir para uma pessoa com deficiência, um equipamento de tecnologia assistiva. E isso é maravilhoso, porque a pessoa pode ter um computador acessível, ela poderá ter um aparelho de surdez, ela poderá ter uma lupa especial, ela poderá ter equipamentos que vão facilitar muito a vida dela e equiparar oportunidades. A contratação do serviço pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. É preciso levar a nota fiscal da compra para o dinheiro ser liberado. No dia 27 deste mês, o governo vai relançar o Cadastro Nacional de Crianças Desaparecidas, para ter o número delas no país. E para discutir os dados sobre essas crianças, está sendo realizada aqui em Brasília a quarta conferência anual. O grupo debate ainda a disseminação de fotos de crianças vítimas de sequestro. A filha de Ivanise Santos saiu de casa quando tinha 13 anos para visitar uma amiguinha a 120 metros de casa e nunca mais voltou. Já se passaram 16 anos. Se no momento que eu cheguei na delegacia, eu fosse atendida, a polícia tivesse me ajudado nas buscas, talvez hoje eu estaria com a minha filha. Eu achava que a polícia ia me ajudar. E eu comecei a procurar a minha filha sozinha amanheci o dia, nas ruas procurando, nas delegacias, nos hospitais. E essa busca continua até hoje. A orientação da Secretaria dos Direitos Humanos é que o comunicado de desaparecimento de uma criança ou de qualquer pessoa seja feito imediatamente em qualquer delegacia. As primeiras horas são essenciais para a localização e proteção do desaparecido. O Brasil ainda não tem um cadastro nacional com o número de pessoas desaparecidas. Mas ainda este mês, o governo vai relançar o cadastro nacional de crianças desaparecidas. Vai ter essa integração entre poder público e sociedade. Então as famílias e a sociedade civil vão poder fazer esse registro. E a partir do registro na delegacia de polícia ou então pelo conselho tutelar, esses dados vão ser validados e entrar nesse cadastro nacional. E aí qualquer pessoa de todo o país vai poder acessá-lo. Em Brasília, representantes de vários países estão reunidos na conferência anual da Rede Global de Crianças Desaparecidas. Eles estão discutindo práticas bem-sucedidas usadas no mundo para encontrar pessoas desaparecidas. Aqui em Brasília, por exemplo, das 854 crianças desaparecidas no ano passado, 80% foram encontradas. Há um esforço de ter um único registro nacional, o que nos possibilitará fazer com que nós tenhamos as informações integradas devido às dimensões que nós temos no nosso país. A integração de políticas públicas de diferentes áreas pode tornar mais eficiente a localização dessas crianças. e também você conhecer boas práticas na área de investigação, tecnologia, como envelhecimento de face. Todas essas informações podem nos ajudar a gente ter maior eficiência e eficácia na localização dessas crianças. A ministra Luísa Bairros, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, participou hoje do programa Bom Dia, Ministro. Ela informou que a Secretaria assinou um acordo com a Petrobras para implementar estratégias conjuntas de fortalecimento de ações afirmativas, promoção da igualdade racial e combate ao racismo. O que nós vamos fazer com a Petrobras é exatamente isso, é colocar dentro dos mecanismos que existem para a seleção das produções, critérios que passem a valorizar aquilo que representa também a cultura e a arte negra no país. Uma coisa que eu sempre tenho dito é o seguinte, se nós não alterarmos os padrões do patrocínio cultural no Brasil, pelo menos naquilo que diz respeito às estatais, nós vamos estar fazendo uma afirmação equivocada, uma afirmação de que o talento é uma especificidade da parcela branca da população. É isso que nós estaremos dizendo. Então, para que isso se reverta, é preciso, sim, que a gente tenha, do ponto de vista dessas empresas que fazem esse patrocínio, como a Petrobras vai fazer agora, ela conscientemente assumir que o talento pode estar em qualquer lugar, que a excelência pode ser produzida a partir das manifestações, das expressões culturais de qualquer grupo racial. Os brasileiros estão otimistas em relação à situação do país. O índice de satisfação da família brasileira atingiu em janeiro 69 pontos, o mais alto já registrado desde que a pesquisa começou. Os dados mostram que quase 65% das famílias acreditam que a economia brasileira vai melhorar até o fim do ano. 78% dizem que estão melhor financeiramente do que há um ano. E 80% estão seguras quanto ao emprego do chefe da família. Os números são do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que pesquisou mais de 3.800 domicílios em mais de 200 municípios de todo o país. Para financiar projetos de trabalho e geração de renda que preparam os presos para o retorno ao convívio social, o Ministério da Justiça vai repassar ainda este ano 4 milhões de reais aos estados e ao Distrito Federal. O repórter Paulo La Sálvia está no Palácio do Planalto com a diretora de reintegração de ensino do Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça e tem os detalhes sobre o assunto. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Cada estado pode apresentar projetos com ações em até 5 unidades prisionais, sendo que uma delas tem que ser necessariamente feminina. Quem vai dar mais detalhes sobre como os estados podem apresentar essas propostas é Mara Fregapani Barreto, do Ministério da Justiça. Boa noite, Mara. Como que os estados podem apresentar esses projetos, essas propostas ao Ministério da Justiça? Boa noite. Primeiramente, as unidades federativas, elas devem apresentar esse diagnóstico preenchendo um formulário, um questionário elaborado, que devem conter algumas informações como o perfil da população carcerária, a infraestrutura desses estabelecimentos penais e também alguns municípios de maior influência na região, para que a gente possa identificar qual é a necessidade no mercado do trabalho. Agora, são quatro áreas onde as ações vão estar voltadas. Quais são essas quatro áreas e por que elas foram escolhidas para essa proposta? As quatro áreas são duas relacionadas à construção civil, um com a implementação de oficinas em artefatos de concreto, outros em blocos e tijolos ecológicos, e aí outros dois. Um, panificador e confeitaria, e uma outra de corte e costura industrial. Esses quatro projetos foram escolhidos por ser a maior demanda no mercado de trabalho, atualmente. Esses projetos vão ter uma média de execução e os estados vão ter uma contrapartida na execução desses projetos? Perfeito. As unidades federativas que apresentarem os projetos e forem contempladas com a análise desse diagnóstico, eles vão receber recursos do Fundo Penitenciário Nacional através de convênios. Todo convênio tem uma contrapartida do Estado, que varia entre 5% e 10%. A nossa previsão é que, ainda no primeiro semestre, esses projetos estejam fechados. No segundo semestre, já o repasse desse recurso, previsão de implementação em oficinas entregues em 18 meses. E por que essa obrigação de, pelo menos, investir em um presídio feminino? Essa é uma meta do próprio ministro da Justiça, em efetivação dos direitos da mulher encarcerada. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. Em visita às obras de construção da ferrovia transnordestina, a presidenta Dilma Rousseff disse hoje, em Parnamirim, Pernambuco, que o governo federal vai cobrar das empresas agilidade nos trabalhos. A presidenta afirmou que quer a ferrovia pronta em 2014. Ferrovia transnordestina, uma obra do Programa de Aceleração do Crescimento, que impressiona pelo tamanho e que promete colocar nos trilhos do desenvolvimento econômico-social o povo do Nordeste brasileiro. Para conferir de perto o andamento das obras, iniciadas em novembro de 2009, a presidenta Dilma Rousseff e os governadores do Ceará, Piauí e Pernambuco sobrevoaram hoje trechos em obras da ferrovia. Para o governo federal, a ferrovia é obra prioritária para transporte do interior para o litoral de minérios e produtos agrícolas da região. As projeções para a ferrovia apontam para o transporte de aproximadamente 27 milhões de toneladas de cargas em 2020. Expansão do comércio e das exportações para fazer o Nordeste crescer. Salgueiro, em Pernambuco, foi o último local da visita da presidenta Dilma Rousseff aos trechos das obras da ferrovia transnordestina. Este canteiro de obras é o mais importante entre os 15 já existentes nos estados de Pernambuco, Ceará e Piauí. Aqui, a presidenta Dilma Rousseff também se encontrou com empresários responsáveis pelo empreendimento para cobrar compromisso. O que o governo quer é que esta obra seja sistematicamente realizada e que não haja interrupções. Onde você tem uma ferrovia, você tem um transporte acessível e barato. O que nós queremos é concluir esta ferrovia até o final de 2014. Ferros, concreto, trilhos, capacetes. Os números da transnordestina são grandiosos. Mais de 34 milhões de metros cúbicos de terraplanagem já foram feitos. 30 obras concluídas, como pontes e viadutos. Investimentos de 200 milhões de reais para a compra de 6 locomotivas e 480 vagões. Somente no canteiro de obras de Salgueiro, por dia, são produzidos 4.800 dormentes. Essas barras de concreto colocadas embaixo dos trilhos de ferro dos 1.728 quilômetros previstos para a ferrovia. E para levar adiante a obra, foram contratados 15 mil funcionários desde 2009, ano em que teve início o projeto. Até 2015, quando deve ser concluído o último trecho da ferrovia, o Banco do Nordeste calcula que serão gerados 500 mil empregos diretos e indiretos. Hoje foi dia de reconhecimento do esforço dessa gente. A presidenta Dilma pousou para a foto, ao lado de trabalhadores felizes e orgulhosos. Foi muito trabalho, pobre, pobre, família, foi ótimo. O Nordeste da China em si está muito feliz com tudo que está acontecendo. E a presidenta Dilma Rousseff disse ainda que o governo federal vai dar apoio aos estados que solicitarem a presença da Força Nacional de Segurança, como ocorreu com a greve dos policiais militares na Bahia. A presidenta afirmou que considera legítimas as reivindicações dos movimentos grevistas, mas não concorda com a anistia para quem cometer atos ilícitos. Eu acho que você tem de respeitar democraticamente os movimentos e suas reivindicações. Não concordo em alguns casos, de maneira alguma, com o processo de anistia que parecem sancionar qualquer ferimento da legalidade. Não concordo, não vou concordar. Lançado em 1993, o primeiro satélite brasileiro completa hoje 19 anos em órbita. O SCD-1 foi o primeiro satélite projetado, fabricado, testado e operado no Brasil. Foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O lançamento pelo foguete americano Pegasus em 1993 foi o início da operação do Sistema de Coleta de Dados Brasileiro, agora chamado de Sistema Nacional de Dados Ambientais. Ele retransmite informações ambientais, como o nível de água em rios e represas, qualidade da água, pressão atmosférica e a temperatura do ar. Nos últimos 10 anos, o sistema tem monitorado até as regiões mais remotas do território brasileiro. Voando a uma velocidade de 27 mil quilômetros por hora, o SCD-1 leva aproximadamente 1 hora e 40 minutos para concluir uma volta em torno da Terra. Ao completar 19 anos em órbita, o satélite concluiu 100.274 voltas ao redor da Terra e percorreu uma distância de 4 bilhões e meio de quilômetros, o que corresponde a 5.910 viagens de ida e volta à Lua. O ritmo de desmatamento da Mata Atlântica, do Pantanal e do Pampa, diminuiu entre os anos de 2008 e 2009. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Meio Ambiente. Os detalhes na reportagem de Adilson Mastelari. Atividades agrícolas e pecuárias e o avanço de áreas urbanas são as principais causas de devastação de todos os biomas do país. Mas os últimos levantamentos, feitos entre 2008 e 2009, mostram que em algumas regiões houve redução do desmatamento de até 50%. No Pantanal, o relatório do Ministério do Meio Ambiente aponta que foi desmatado uma área de 0,12% contra 2,83% do período de 2002 a 2008. Dos 20 municípios de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, onde o bioma se estende, Corumbá e Cáceres foram os que mais desmataram. Na Mata Atlântica, os desmatamentos caíram pela metade. Os municípios de Jequitinhonha, em Minas, e Vitória da Conquista, na Bahia, foram os que mais desmataram. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, entre 2008 e 2009, no ranking geral dos principais biomas brasileiros, o Cerrado ainda é o que mais sofre desmatamentos. Foram 7.637 km², seguido da Amazônia, Caatinga, Pampa, Mata Atlântica e Pantanal. O que está claro nos dados é que nós temos ainda pressões exercidas sobre os biomas, mas essas pressões têm um ritmo e uma magnitude menor no período de 2008 e 2009. Tem situações que reduziu 50%, o que era o número inicial de desmatamento. Então, é uma boa notícia, mas nós temos que agora aperfeiçoar os nossos métodos de monitoramento e aperfeiçoar a análise sobre as causas, para se a gente pode influenciar e levar a uma maior proteção ambiental desses biomas. Além das ações de proteção ao meio ambiente, que têm contribuído para reduzir os desmatamentos em todo o país, o governo espera agora que seja aprovado o Código Florestal Brasileiro, que é mais um instrumento que vai ajudar a evitar novos desmatamentos e na recuperação de áreas degradadas. No Pampa, o desmatamento também caiu entre 2008 e 2009. Nesse período, o bioma perdeu 331 quilômetros quadrados de área. Todos os relatórios sobre desmatamentos no país estão publicados na íntegra no site do Ministério do Meio Ambiente. E a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou hoje uma nova projeção para a safra de grãos 2011 e 2012. De acordo com a previsão, haverá queda na colheita. Foi a seca prolongada no sul do país, a principal responsável pela queda na estimativa da safra de grãos deste ano. Esta foi a justificativa apontada pela Companhia Nacional de Abastecimento em levantamento divulgado nesta quinta-feira. A Conab prevê 157 milhões de toneladas de grãos em 2012, uma redução de 3,5% em relação à colheita do ano passado e de 0,88% em relação à estimativa anterior. As culturas mais afetadas pela estiagem na região sul foram o arroz, com redução de 258 mil hectares da área plantada em relação à safra do ano passado, e o feijão, que teve redução de 150 mil hectares. A soja deve ter uma diminuição de 8,1% na área plantada, principalmente em Mato Grosso, o maior produtor nacional. A agricultura e a pecuária somadas respondem por 26% do conjunto de riquezas produzidas no país, o PIB. Isso equivale a 650 bilhões de dólares. No mês passado, o governo anunciou uma série de ações para ajudar os agricultores atingidos pela estiagem. As medidas incluem a renegociação e o adiamento no pagamento das dívidas dos agricultores, concessão de seguro agrícola, financiamento de cooperativas e implantação de um centro de monitoramento do clima para alerta de futuras estiagens. Há quase uma semana do carnaval, muita gente já planeja como vão ser os dias de folia. E para garantir que o feriadão não acabe em acidente, o governo lançou mais uma campanha de conscientização no trânsito. O foco é orientar motoristas a não dirigirem depois de consumir qualquer quantidade de bebida alcoólica. No ano passado, o carnaval registrou 28% a mais de acidentes que em 2010. O carnaval é considerado o feriadão mais violento nas estradas. Os números da Polícia Rodoviária Federal comprovam. No ano passado, os feriados de Proclamação da República, Natal e Réveillon apresentaram queda no número de acidentes, enquanto o carnaval teve 28% a mais que em 2010, deixando 213 mortos e 2.400 feridos. O mau tempo pode até ajudar a provocar acidentes, mas no carnaval, o principal vilão continua sendo o consumo de álcool. O governo espera reduzir em 20%, pelo menos, o número de acidentes nesse feriadão. Para isso, lançou uma campanha, que vai começar a ser veiculada no rádio e na televisão a partir do próximo domingo. O tema é bebida e direção, pule fora dessa. Visa exatamente combater a utilização do álcool ao dirigir, além também de esclarecer e de prevenir a população, de conscientizar a população brasileira acerca de todas as precauções ao sair, ao pegar o veículo para esse período de carnaval. A bebida é a principal causa, somando-se à imprudência e à questão de como está o veículo. A campanha é em parceria com artistas que fazem o carnaval. A banda Jamil e Uma Noites, que compôs o jingle, promete levar para o trio elétrico a mensagem de prevenção. Através da música, passar uma mensagem otimista e, ao mesmo tempo, informativa, uma mensagem que atingisse o objetivo. Alguns motoristas já encontraram alternativas para evitar bebida e volante. Beber em casa, um lugar que tenha uma pessoa para dirigir para ele. Eu sou amiga da vez. O Ministério das Cidades também criou um aplicativo para o celular iPhone, que pesquisa o local e o telefone do ponto de táxi mais próximo, uma outra alternativa para evitar bebida e direção. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri